Meus olhos já estavam irritados Com tudo que eu senti passar De um homem que ainda não sei o nome Mas disse que ia me curar Mandou firmar-me os meus passos Diante da minha fé E se Deus quiser Quando me lavar, minha vida vai mudar Eu estou tão confiante nesse homem Que eu nem sei como explicar Além de restaurar minha visão Outras coisas também vai mudar Mandou firmar-me os meus passos Diante da minha fé E se Deus quiser Quando me lavar, minha vida vai mudar Eu já posso ver A mão de Deus descendo aqui Neste lugar Eu já posso ver O homem que foi enterrado Deus fazendo florescer Eu já posso ver O paralítico orando Deus te restaurando Eu já posso ver Eu já posso ver Eu já posso ver Eu já posso ver A mão de Deus descendo aqui Destino cantar Eu já posso ver O homem que foi enterrado Deus fazendo florescer Eu já posso ver Eu já posso ver O paralítico orando Deus te restaurando Eu já posso ver Eu já posso ver Estou tão confiante nesse homem Que eu nem sei como explicar Além de restaurar minha visão Outras coisas também vai mudar Mandou firmar-me os meus passos Diante da minha fé E se Deus quiser Quando me lavar minha vida vai mudar Eu já posso ver a mão de Deus Descendo aqui neste lugar Eu já posso ver um homem que foi encerrado Deus fazendo florescer Eu já posso ver um paralítico andando Deus te restaurando Eu já posso ver Eu já posso ver a mão de Deus Descendo aqui em si no lugar Eu já posso ver o homem que foi encerrado Deus fazendo florescer Eu já posso ver um paralítico andando Deus te restaurando Eu já posso ver um paralítico andando 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 Deus te restaurando Eu já posso ver um paralítico andando Obrigado.